Oi minhas arteiras, tudo bom? Meu nome é Natália, artesã do ateliê Natália Hermelin e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu estou organizando meus tecidos. Então meninas, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu fiz, é bem simples, tá? Mas eu quis deixar no vídeo pra quem quiser fazer igual. Você vai dobrar o tecido, ó, deixar ele o menor possível, tá? Aí já dobrei. Se ele tiver pontas que você cortou, tirou um pedaço do tecido, você deixa tudo aqui dentro. Aí você dobra. E essa ponta aqui, ó, pra ficar mais organizadinha ainda, você vai deixar ela pra dentro e vai enrolando, ó. Aí eu comprei esses elastiquinhos de cabelo, ó, em 1,99, foi super baratinho. Como esse daqui tem 1 metro, esse tecido, ele ainda tá bem grande, ó, ele fica bem grossinho. Então eu coloco um em cada ponta, arrumo bem certinho, porque senão também o elastiquinho vai estourar, né? E aí ele fica assim. Aí você vai pôr lá no seu prateleiro, sua gaveta. E vai dar pra você ver certinho. Agora eu vou deixar as imagens aí, que eu já arrumei todos os meus tecidos, de como ficou minha prateleira. E aí 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 Então, meninas, ficou assim a prateleira, ó Aqui eu coloquei feltros, tá? Provavelmente depois eu vou ter que subir o feltro pra prateleira de cima, porque tem mais coisa pra pôr. Mas eu queria mostrar pra vocês que ficou assim, organizadinho. Dá pra você ver certinho qual é a estampa, ó Qual o tecido é, né? A cor E eu vou deixar mais pra vocês aqui Várias opções que você pode fazer, tá? Fora essas. Essa aqui foi a que eu escolhi fazer, eu achei mais fácil. Eu já tentei deixar tudo dobradinho, mas esses tecidos aqui eles estão todos usados, tá? Não são novos, então eles ficam com aquelas pontas soltas, né? E assim ficou, ó Bonitinho E aí aqui embaixo, ó Essa tal de fita, assim Que eu fiz vídeo pra vocês, eu vou deixar em casa Pra organizar as coisas A gente tá focando no outro A gente tá focando no outro Mas aí, ó Dá pra você ver certinho as coisas, né? Pra mandar Espero que vocês tenham gostado E agora eu vou deixar algumas fotos de outras sugestões de como fazer pra organizar os tecidos, tá? Não se esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau